Fala meus amigos, amanhã tem a última partida do CSA antes da Série C e é uma partida importante porque vale a vaga na Copa do Brasil. Vamos falar todas as informações aí sobre essa partida porque tá no ar o pré-jogo entre CSA e CSE, partida de volta. Vamos lá galera, já agradeço a presença de todo mundo, se inscreve aqui no canal Diário de Azulino pra fortalecer o nosso trabalho, sempre muito importante pra gente ficar cada vez mais com mais relevância aqui no YouTube e também dar o like aqui nesse vídeo pra ele ficar em alta aqui na plataforma também e ter cada vez mais alcance aqui dentro do YouTube, dessa forma mais pessoas podem acompanhar também esse trabalho, ele pode ser mais entregue a mais pessoas aqui no YouTube, beleza? Vamos lá falar um pouco sobre esse jogo, inclusive gostaram aí do novo corte de cabelo, fui lá no cabeleireiro e mandei ele cortar exatamente igual a esse cara daqui. E aí, ficou parecido, né? Ah, vai, tá igualzinho, ficou igual, na moral. Só não a barba porque eu deixei ela mais ralinha hoje, né? Mas, enfim, ficou igualzinho, pô. Somos irmões. Mas vamos lá. Falar um pouquinho sobre as informações aí desse jogo, o time do CSA venceu a primeira partida por 2x0 e se perder até por um gol de diferença, o time do CSA garante a vaga na Copa do Brasil. Se perder por dois gols de diferença, vai ser definido dos pênaltis, três gols ou mais de diferença a favor do CSE, da CSE na Copa do Brasil do ano que vem. Mas o time do CSA vai entrar em campo aí pra tentar garantir e, na verdade, até pra tentar conseguir mais um resultado positivo pra trazer mais confiança pro torcedor. Porque não só valer a vaga na Copa do Brasil, essa partida também é importante porque ela é uma partida também, de certa forma, preparatória pra a Série C, né? Então, é mais uma partida pra o nosso treinador observar o elenco, observar as opções que ele tem e também dar mais confiança pra esses jogadores aí dentro de campo, tá certo? Notícias boas também. O time do CSA já teve os retornos de dois jogadores que estavam em dúvidas sobre jogarem ou não, que eram o Juninho Valora e o Marquinhos, que ficaram de fora até da primeira partida. Estão de volta pra esse jogo, não tô dizendo que vão ser titulares, tá? Eu tô dizendo que eles foram relacionados pra partida, então eles podem jogar ali no segundo tempo, 15 minutos, 10 minutos, podem até nem jogar se não for necessário. Mas que também eles podem até ser titulares, se eles tiverem com a confiança alta, se o departamento de fisiologia garantir que eles estão recuperados das suas lesões. Então, a gente fica de olho aí pra ver também como é que eles vão ser aproveitados nessa partida, mas que já direto para a Série C, eles ficam como jogadores que vão poder ser bem aproveitados já desde o início da Série C. Além também dos reforços que estão chegando aí na equipe do CSA. E depois dessa partida, naturalmente, a gente vai falar da necessidade aí de renovações. Tá certo? Então fiquem ligados aqui no canal que vai ter muito conteúdo legal pra gente conversar, tá bom? Então, gente, qual é a minha provável escalação? Considerando que Juninho Valoura e o Marquinhos sejam poupados dessa partida, pelo menos de forma inicial, eu acho que o time do CSA deve até repetir a escalação da partida passada. Tendo ali o Eduardo Biasos e o Wellington Cavalho lá na defesa, o goleiro Yuri Senna no gol, os alas Eric e Lucas Marques. No meio de campo teríamos ali o Gustavo Xuxa, o Marlon e o Pedro Favela, jogando lá como o trio de meio campistas. E na frente o Thiago Marques e o Marcinho. Tendo ali como opções o Marquinhos, o Juninho Valoura, né, que voltam aí a ser opções pra equipe do CSA, além das outras opções que a gente tinha também no nosso elenco na partida anterior, tá? Essas são as informações aí da equipe, não tem muita novidade, né, apenas o retorno aí desses dois jogadores. Então, nem tanto aí de importância aí pra essa partida, mas para a partida da estreia da Série C, né, e pra o campeonato lá da Série C, certo? Enfim, também temos as informações sobre os ingressos, né, os ingressos aí até de certa forma um pouco salgados, né, os valores, mas a gente tem, então, a arquibancada baixa aberta a R$10,00, num valor mais em conta. A arquibancada alta ficou um pouco salgada aí, R$30,00 o valor realmente, né, Poderia ter tido um valor um pouco mais em conta pra chamar, atrair mais o torcedor, né, mas a diretoria do CSA aumentou um pouco desses preços, acho que já sinalizando também a prática dos valores dos ingressos na Série C do campeonato brasileiro. Mas ali abaixaram o valor da arquibancada baixa exatamente pra dar essa alternativa ao torcedor. Vamos ver, né, eu acho que é uma sinalização, falei um pouco mais sobre isso no vídeo que eu postei ontem, tá, aqui no nosso canal. Postei um vídeo falando especificamente sobre os ingressos, quem quiser saber todas as informações, certo? Então, a gente conclui aqui também convocando, né, o nosso torcedor pra poder se fazer presente lá no estádio, não só se for querer ingressos, mas também o sócio-torcedor que vai ser importante demais pra o time do CSA angariar recursos, né, daqui pra frente. Os reforços estão chegando, o time do CSA tá trabalhando em cima disso tudo, mas vai precisar também do apoio do torcedor pra que esse projeto ele dê certo, tá? Então, faço também esse apelo e essa convocação ao torcedor do CSA pra chegar junto aí da nossa equipe pra gente poder fazer um grande restante aí de temporada, certo? Obrigado a todos meus amigos, tamo junto, até a próxima aí e amanhã temos mais programação aqui no nosso canal, tá certo? Aquele abraço aí pra todos vocês, galera, tamo junto e até a próxima.